O humorista Paulo Gustavo é um dos grandes nomes do humor, foi internado por conta da Covid-19, entubado, o estado dele, segundo as últimas informações, era crítico e agora o marido dele, o Tales Bretas, que também é médico, utiliza as ricas sociais e traz aí as últimas notícias sobre o nosso querido ator. Já, já, todos os detalhes para você. Antes, eu lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botão zoom vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Vamos então, gente, às publicações feitas através da rede social do Tales Bretas. Tá aí, olha só o que ele escreveu. Paulo Gustavo, você já fez o Brasil sorrir tanto, agora faz orar e escreve. Verdade que corrente linda de fé e que força ela tem somada à força do Paulo Gustavo. Não tem nada insuperável. E aí, já na sequência, ele mostra a corrente de doações, especialmente de sangue, que muitas pessoas estão fazendo nesse momento para o nosso querido Paulo Gustavo, um dos grandes comediantes da história do Brasil. O marido do Paulo Gustavo continua, né, informando os locais de doação, de doações, que além do Paulo, outras pessoas estão sendo beneficiadas por conta dessas doações nesse momento. E também aproveita, olha só, para fazer o seu momento de fé nas ricas sociais, né, recorrendo também a santos da Igreja Católica, afinal eles são católicos. Esse aí na imagem é o São José, o Tales que divulgou vários vídeos e mensagens falando a respeito da situação, da saúde do nosso querido humorista. Vamos mandar nossas orações, nossas vibrações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e o Paulo vai sair dessa. Não esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau.